e fala galera como é que vocês estão beleza mais um vídeo aqui para o canal coça top pessoal é o vídeo de hoje o assunto que vamos abordar o mais voltado aí nossa comunidade no YouTube é como dirigir seu carro de forma correta certo é foi o mais voltado aí porque aqui galera você que escolhe aí é o tema ser abordado certo como dirigir seu carro de forma correta beleza sem mal costume sem alguns vícios que o pessoal tem aí certo que futuramente pode trazer até prejuízo para o carro aí para o bolso né do é do condutor aí do proprietário do veículo mas você que ainda não é inscrito nesse canal já se inscreve aí para ajudar o trabalho daquele like certo é ativo o sininho notificações para quando tiver vídeo novo aqui o tubinho informar agora você pode ser membro desse canal certo e participar do grupo do WhatsApp para membros é isso aí e tirar sua dúvida diretamente conosco caso deseja então galera vamos ver o pedal de embreagem aqui né vamos falar dele um pouco pessoal aí galera tem um um costume é um costume até ruim né é a pessoa é tá dirigindo aí o que que a pessoa faz né tem aqui o pedal da embreagem logo esquerda certo aqui é o pedal do freio do meio e a direita ali o pedal do do acelerador certo certo a esquerda embreagem meio o freio e a direita o pedal do acelerador o que que acontece aí a galera quando vai dirigir ou descansa o pé nesse pedal aqui da embreagem certo quando tá dirigindo ou quando vai parar o carro passar um quebra-mola aciona a primeira embreagem está errado primeiro galera primeiro pedal a ser acionado é o do freio certo depois da embreagem forma correta é você primeiramente pisar no pedal de freio depois no pedal de embreagem quando o carro estiver quase parando e nunca descansar o pé no pedal de embreagem ou aqui na lateral aqui ou aqui no assoalho do do próprio veículo mas nunca aqui porque aí você é pode ter um previso bem grande temos até um vídeo aqui no canal falando sobre isso né não voltamos não vamos estar falando e repetindo para o vídeo não ficar longo mas uma forma incorreta de você dirigir é descansar o pé aqui no pedal de embreagem certo o tempo todo e nunca também é acionar o pedal de embreagem primeiro para depois freio tá errado primeiro é o pedal pedal de freio depois embreagem certo essa lógica aqui que eu queria tá explicando para vocês é uma forma incorreta que o pessoal tem para dirigir a forma correta já te explicamos certo que é isso aí outra questão também que muita muitas pessoas né faz é não usar seta beleza ela aqui ó chave de seta aqui esquerda e esquerda certo esquerda direita né mas geralmente o pessoal não usa eu já vi galera é caso de a pessoa colocar o braço lá de fora para sinalizar e o carro ter seta aí eu ficar acompanhando aquela pessoa né por alguns metros ali lá na frente lá da seta mas cá atrás ela colocou o braço lá de fora pode provocar um acidente pessoal né e essa pessoa perdeu seu braço aí passar um motoqueiro aí um caminhão sei lá um carro aí quebrar o braço ali e provocar um acidente então é forma incorreta de dirigir a forma correta é usar seta certo o carro tem a seta para se dar para a direita a seta do carro para a esquerda certo nunca colocar o braço do lado de fora para estar sinalizando não certo é para isso que não existe a seta no veículo aí certo outro mau costume que o pessoal tem também é dirigir é com a mão só é com as duas mãos galera beleza é com as duas mãos nunca com a mão só porque em um caso de sinistro aí você não vai ter apoio suficiente para segurar esse carro só com a mão certo é usar sempre os retrovisores certo para verificando quem está à esquerda quem está à direita certo é inclusive em prova do detrão o pessoal perde muito em alguns maus costumes dirigir com a mão só dirigir com o braço lá de fora e etc certo vamos ter cuidado com isso aí e dirigir o carro de forma correta certo como tem que ser conduzido esse carro como tem que ser conduzido o seu veículo de forma correta e não de forma errónea beleza é esse foi mais um vídeo do canal aqui te explicando sobre esses assuntos outra questão muito importante que o pessoal gosta né de viu qualquer ladeira coloca a banguela não galera não faça isso certo temos um vídeo também no canal explicando sobre essa questão de banguela o pessoal acha que economiza combustível só que não é o carro injeção eletrônica pessoal é um carro inteligente certo a central eletrônica do carro pessoal ele controla todo o motor do carro aí quando o carro tá engatado que é chamado é que você vai descer no freio motor certo então outro erro é a pessoa colocar em ponto morto certo banguela é colocando até em risco a sua segurança porque desceu uma ladeira desceu uma serra o carro tem que tá engatado para você usar aí o freio motor do veículo certo é é uma forma incorreta também tá dirigindo a forma correta é o carro o carro está engatado certo na quarta ou na quinta seja lá em que marcha você estiver certo esse foi mais um vídeo do canal espero que você tenha gostado até os próximos vídeos fui galera tchau o Transcrição e Legendas Pedro Negri